Um grave acidente registrado na tarde do último sábado na cidade de Coelho Neto, cidade que fica a cerca de 385 quilômetros de distância da capital São Luís do Maranhão. Os animais soltos continuam ocasionando grandes sinistros, exatamente. Desta vez, uma família inteira teve a vida interrompida por conta dessa irresponsabilidade, principalmente do proprietário desses animais que ousam criar, mas que não dispõem de local adequado e acabam deixando esses animais soltos pelas vias urbanas, ocasionando prejuízo, constrangimento e, nesses casos, até tragédia. Uma família inteira que estava em uma motocicleta foi atingida por um desses animais que estava transitando solto pela rua. Na batida, os três caíram da motocicleta e, de acordo com informações, uma caçamba que vinha logo atrás não teve chance de parar e pegou em cheio a todos. Infelizmente, na batida, um homem identificado como Luciano, Ana Cláudia e uma bebê, a Maria Eloá, de apenas seis meses de vida, infelizmente perderam a vida de forma trágica neste grave acidente na cidade de Coelho Neto, na tarde do último sábado, aqui no interior do estado do Maranhão. Aqui em São Mateus, a história não é diferente. Já temos registrado vários e vários acidentes, tragédias e eles continuam soltos. Por exemplo, esse registro que você acompanha neste momento é da manhã desta terça-feira. São animais soltos pelo perímetro urbano da cidade. Os proprietários, cheios de razão, estão por aí de boa, criando os animais soltos aqui pela cidade e nada acontece. Não há punição para isso. O município ainda não dispõe de legislação suficiente para punir, pois acidente não há o que falta. Tragédias essa também, muito menos, já temos registrado. O negócio vai de mal a pior. E a pergunta que fica, quem será a próxima vítima desses animais que ficam soltos pelas ruas aqui da nossa cidade e também pela nossa região.